Olá, sou docente da Universidade Federal do Maranhão, campus imperatriz de curso de jornalismo. De trabalho, tenho como título o primeiro espaço para as técnicas corporais de bebês e suas experiências com a cidade. Bolsista Alice Vélez Teixeira, modalidade FEMIC, CNPq, apresentadora Emileia Leite de Sônia. A presente pesquisa buscou estudar o corpo dos bebês e de quem os carrega pela cidade, observando também como ocorre a ocupação deles nesses espaços em imperatriz. Estivemos como desafio encontrar teóricos e pesquisadores que se dedicam ao mundo dos bebês, partindo do ponto de vista desses seres de 0 a 3 anos, pois o que ocorre na realidade é uma invalidação de suas experiências e ações. A Beira Rio, que foi o campo de pesquisa, é uma praça que fica localizada as mais de 3 Tocantins, possui mais de mil quilômetros de extensão e é ponto de encontro para imperatrizenses e turistas. Os objetivos da pesquisa se concentram em analisar as técnicas corporais dos bebês e suas experiências com a Beira Rio da cidade, sinografar as experiências corporais dos bebês na Beira Rio de Imperatriz, analisar a disposição dos corpos dos bebês na Beira Rio da cidade e investigar as relações dos corpos dos bebês com os adultos, cuidadores e estrutura da Beira Rio, mapear os objetos que possibilitam os usos da Beira Rio pelos bebês e seu deslocamento. Já o método utilizado em campo foi o método etnográfico, que consta em não descrever densamente. Para compor uma descrição minuciosa do campo, foi utilizado várias técnicas das ciências sociais, especialmente a observação direta, indireta, conversas informais e entrevistas em torno de temas chaves. Essa pesquisa inspira-se metodologicamente na proposta de Goethe em fazer etnografia, o que consiste no esforço intelectual do pesquisador em produzir uma descrição densa dos vários aspectos da situação tomada para o objeto de estudo. Durante a coleta de dados, foi possível observar os bebês ocupando a praça de diversas formas, algumas com certa autonomia, equilibrando seus corpos com os pés e as mãos em contato direto com as texturas da praça, outras com a ajuda de carrinhos ou no colo de adultos. Muitos estudiosos tentam desenhar o melhor ambiente para o desenvolvimento do bebê. E quando se realiza construções que têm a lição de receber todo o público, é necessário pensar no bebê como parte do público ativo desses espaços. E quanto mais segurança o local passa para quem o enfrenta, mais esse grupo local social consegue movimentar sem a necessidade de tecidos, como carrinho, velocíteos, moto ou andador. Portanto, é necessário olhar para os bebês como eles realmente são. Seres ativos que pensam, agem e constroem suas experiências com a beira-rinha. E que durante o processo de contato com o espaço, o bebê vai criando afetos e relações com os outros seres. O espaço que os bebês ocupam influenciando no desenvolvimento do seu corpo e de sua identidade. Por isso, é importante deixá-los conhecerem o ambiente através do seu próprio toque, dando assim uma autonomia e confiança a eles. A sensibilidade da infância destaca a importância disso, de permitir que os bebês participem ativamente no mundo, ao seu redor. Legenda por Sônia Ruberti